aqui você fica bem informado www.falandocomautoridade.com.br Apresentação é de Carlos Radialista Olá pessoal, falando com autoridade no Facebook, me acompanha na rádio Nova Jornal de Itapetinga, na Itororó FM 105.9 Pessoal, estamos aqui em Firmino Alves, hoje é posse do prefeito eleito, dia 3 de outubro da eleição do suplementar, Fabiano Sampaio e o vice Isaac Barreto Vamos lá, vamos aqui acompanhar de perto a posse do prefeito Fabiano Sampaio Acompanhe Ouvinte da rádio Jornal de Itapetinga, você do nosso site, falando com autoridade, nosso canal falando com autoridade Pessoal, estamos aqui em Firmino Alves, na posse do prefeito Fabiano Sampaio, estamos na igreja ainda, acabou a missa agora Mas estamos aqui com o padre Aguinaldo, que já foi prefeito de Firmino Alves também Uma grande liderança da cidade, né? Ele é um dos responsáveis pela eleição de Fabiano Vou bater um papo com o padre Aguinaldo Padre, bom dia! Bom dia, meu amigo Ed Carlos, bom dia ouvintes da rádio Jornal de Itapetinga Estamos aqui agora, acabando de participar da celebração da Santa Missa, aqui na igreja matriz de Santo Antônio, em Firmino Alves Padre, eu gostaria que o senhor falasse pra gente, como é que vai ser o destino de Firmino Alves a partir de agora Fabiano não é mais prefeito interino, né? Hoje foi impostado como prefeito eleito pelo povo de Firmino Alves Como é que o senhor avalia, a partir de agora, os rumos da cidade de Firmino Alves? Olha, nós vivemos momentos de incertezas, de indecisões Mas agora, já com Fabiano empoçado, a cidade com certeza terá um rumo a tomar E eu garanto aqui que o rumo do desenvolvimento Firmino Alves vai crescer mais, Firmino Alves o povo será melhor atendido E essa administração de Fabiano será diferenciada Nós vamos estar juntos com ele no rumo de Firmino Alves, nas decisões E fazendo com que o nosso povo seja bem atendido De modo especial as pessoas mais humildes desse município O padre, com certeza o pessoal vai perguntar nas redes sociais O padre Grinaldo vai assumir algum cargo no governo com Fabiano? O senhor vai assumir algum cargo, o padre? Ou vai só ser o conselheiro de Fabiano? Continuar sendo o conselheiro de Fabiano? Eu não aceito cargo nenhum Vou continuar ajudando o Fabiano na administração Naquilo que for possível Nos momentos que ele me solicitar Então eu ficarei sendo isso que você acabou de falar Um conselheiro do nosso prefeito Fabiano Um amigo próximo Um amigo que quer o bem dele e quer o bem do município O padre, nós sabemos que praticamente é quase unânime a aceitação de Fabiano E o apoio de Fabiano na Câmara Municipal Como é que o senhor avalia hoje a Câmara Municipal de Firmino Alves? Eu percebo um grau elevado de responsabilidade dos nossos vereadores Vendo os momentos que o município passou de indecisões Sem ter um rumo direto a seguir E os nossos vereadores ajudaram nesse momento de indecisão E agora a grande maioria está com o Fabiano Para ajudar a conduzir os destinos de Firmino Alves Eu vejo isso positivo na mentalidade dos nossos vereadores O padre Aguinaldo gostaria de agradecer o senhor pela sua participação Aqui na Rádio Jornal de Itapetiga No nosso site falando com a autoridade E desejar sucesso mais uma vez para vocês Na administração desses três anos aqui em Firmino Alves Muito obrigado também a você Eu agradeço pela sua participação, pela sua presença A Rádio Jornal é uma rádio que é bem ouvida aqui em Firmino Alves E nós agradecemos e nos colocamos aqui à disposição também Da Rádio Jornal e de você de Carlos Que é um jornalista presente aqui em Firmino Alves E com certeza será presente também na nossa administração Junto com o Fabiano Padre, muito obrigado, estaremos juntos Pessoal, estamos aqui ainda na igreja Acabou a missa agora há pouco, como eu falei anteriormente Estamos aqui com o prefeito Fabiano Sampaio Até hoje ele é prefeito interino da cidade Durante 11 meses e alguns dias Foi eleito dia 3 de outubro na eleição suplementar na cidade E agora já está como prefeito realmente eleito pelo povo Assumindo a prefeitura de 5.9 hoje durante esses três anos Fabiano, bom dia, tudo bem prefeito? Bom dia, é um prazer falar para vocês nesse momento E dizer que é muito emocionante esse momento da democracia A gente ser empossado como prefeito eleito nas urnas O Fabiano, a gente sabe que o desafio é grande São três anos o mandato mais curto Porque em terrenamento você não pôde desenrolar algumas coisas Até pelos impedimentos legais Como é que vai ser a partir de agora a administração Com tanta coisa parada, obras paradas na cidade? Como você sabe, Ed Carlos Já pegamos um governo com muitas obras paradas Eu já fiz toda a documentação para a gente tocar essas obras O que eu tenho a dizer é que nesses 10, 11 meses Que tive à frente do governo Algumas outras obras foram feitas já no meu mandato E o que eu tenho a dizer aqui em primeira mão É que essas obras já serão retomadas imediatamente Toda a documentação já foi feita Eu já irei assumir essas obras agora como prefeito Democraticamente eleito E esse é mais um desafio no meu governo Não é fácil após toda essa turbulência política A gente reassumir obras paradas de um ex-gestor Mas com muita responsabilidade e com muita sabedoria Irei retomar essas obras que é de muita importância para essa comunidade E retomando essas obras de imediato Tenho certeza que elas serão concluídas Mesmo com dificuldade O Fabiano, a gente sabe que faltam apenas dois meses e pouco para terminar o ano Como é que está essa situação de orçamento do município de Firmino Alves? Tem dinheiro em caixa? Não tem? Vai entrar dinheiro? O município de Firmino Alves, a gente já assumimos ele em janeiro com muita dificuldade Aqui encontramos muitas contas sem ser cumprida Principalmente o INSS que é 1 milhão e 800 mil E isso já fiz o parcelamento Já nos tirou a possibilidade de muita coisa Porque quando você assume uma gestão e assume um débito Esse débito ele se torna do gestor anterior, passa para o gestor que está no poder E isso já estou fazendo todos os parcelamentos Isso nos tira a capacidade de fazer um governo mais enxuto, mais tranquilo Mas mesmo assim eu assumo aqui a responsabilidade Que irei colocar as contas da prefeitura em ordem Que irei colocar tudo em dia Já comecei pelo INSS, precatórios e outras e outras contas que chegarem E eu vou estar assumindo essa responsabilidade Porque o povo não pode pagar por um gestor que deixou a irresponsabilidade O Fabiano, a última pergunta Eu sei que você está com o tempo corrido hoje, a sua posse Como é que está a sua relação com a Câmara Municipal, o presidente Paixão? Paixão é meu presidente Paixão, ele foi eleito novamente presidente da Câmara Nós somos um grupo unido Um grupo que vai permanecer unido O que eu tenho a dizer ao povo de Firmino Alves é que esse grupo que ganhou as eleições Ele permanece governando Permanece fazendo aquilo que o povo espera Nós somos eleitos com a esperança nova Com a esperança de trabalho do padre Aguinaldo Isso eu posso ressaltar aqui e dizer que o padre é meu braço direito nessa caminhada Meus vereadores, meu vice-prefeito, meu secretariado O que eu tenho aqui é agradecer ao povo Firmino Alves Hoje eu sou prefeito de todos Prefeito dos que votou, daqueles que não votaram também Estamos assumindo aqui uma responsabilidade muito grande E eu tenho certeza que Firmino Alves vai trilhar o caminho do desenvolvimento Eu sempre tenho a disponibilidade de buscar recursos Conheço a gestão, conheço o Salvador, conheço Brasília Às vezes as pessoas criticam quando a gente vai a Salvador, quando a gente vai a Brasília A gente não vai brincar, a gente vai em busca do desenvolvimento E é isso como gestor que tenho que fazer Prefeito, quero lhe parabenizar mais uma vez Pela sua eleição, pela sua vitória E por ter chegado até aqui E daqui pra frente mais três anos de muita luta Quero lhe parabenizar e desejar E pedir a Deus que te ilumine E o senhor consiga fazer um excelente mandato Para a cidade de Firmino Alves Eu que quero agradecer aqui a Rádio Jornal A você, Ed Carlos A todos que ouvem essa rádio E dizer que muito obrigado pelo apoio na campanha Pelo apoio no governo Nós estamos prontos para governar Firmino Alves E pode ter certeza que será um governo ímpar E um governo diferente Iremos governar para o povo Essa comunidade é uma comunidade carente Que precisa muito da prefeitura, da gestão E é isso que eu vou fazer, Ed Carlos Trabalhar para os mais pobres, para os mais necessitados E trabalhar pela minha cidade E encerrar dizendo a Fabiano também Que nossos canais estão abertos A Rádio Jornal de Tapetinga, Rádio Tororo FM Saia de Falando com Autoridade E o canal no YouTube falando com autoridade também, Fabiano Eu que quero agradecer pelo apoio E pela vinda de vocês aqui nessa entrevista E dizer, Ed Carlos, também Que a Firmino Alves está aberto A Rádio Jornal Nós somos um governo democrático E eu estou aberto a qualquer entrevista A qualquer situação Então quero agradecer também especialmente Aqui a minha família Que me deu um apoio muito grande Minha esposa, minha mãe, meus parentes Meus irmãos Isso é muito importante A família tem que estar unida E no finalzinho aqui Não posso esquecer de agradecer também O nosso deputado Euclides, Niltinho Deputado José Nunes E o governo do estado Que vem aí nos dando muito apoio E vamos caminhar e marchar junto Obrigado, prefeito Quero encerrar Mandando um abraço Seu irmão Lito Sampaio Esqueceu de Lito, viu, Fabiano? A Lito, Lito é um grande, né Um grande homem Honesto Trabalhador Eu tenho aqui muito amor por Lito Lito fez muito pela minha campanha E em toda a minha família Dizer em nome de Lito Que a família se uniu E é isso que a gente precisa A família unida A gente tem o êxito E como aconteceu o êxito em Firmino Alves Obrigado, prefeito Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto